Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só de ouvir falar Alguns são de perto e outros de longe Com essência eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz do fim do túnel Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Estar contigo a cada dia Na angústia ou na alegria Na felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relacionamento Com profundidade Na intimidade E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade E se precisar E se precisar É só chamar Declara que ela é grande Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só chamar Eu sou teu pai É só a chama